oi pessoal tudo bem com vocês hoje nós vamos fazer um papo em gel aqui eu tenho 3 litros de água em temperatura ambiente e vou pôr duas colheres de sopa de bicarbonato de sódio agora vou mexer até que dissolva tudo que eu completo ele dissolve super rápido a água já está ficando transparente aqui eu tenho 100 ml de óleo o óleo pode ser usado mas livre de gorduras animais 100 ml de álcool estou usando o álcool 70% pode ser 70% ou acima até o etanol vou misturar bem e aqui eu tenho duas colheres de sopa de sódio 99% deludem 100 ml de água vou pôr uns pouco aqui e vou mexendo eu vou mexer aqui até dar o ponto vou levar até o ponto de traço até virar aquela massinha aí eu já mostro para vocês já deu ponto agora vou pôr 500 ml de água fervendo e vou mexer até dissolver a água tá bem fervendo daí é rapidinho já dissolveu agora eu vou pôr aqui nessa água que nós colocamos o bicarbonato logo no começo pessoal agora é só mexer bem e comente de onde vocês estão assistindo para mim saber até onde está chegando os meus vídeos comente também se vocês estão gostando curtam e compartilhe se inscreva no meu canal quem ainda não é inscrito ative o Sininho para cada vez que tiver um vídeo novo o YouTube entregar para vocês agradeço quem já é inscrito no meu canal quem me assiste todos os dias e que também deixa seus comentários agradeço mesmo de coração e um beijo para cada um de vocês e aqui eu vou pôr 50 ml de água sanitária e vou mexer bem água sanitária para tirar o cheiro do óleo e deixa o nosso sabão bem clarinho pessoal eu vou usar 100 ml desse pato em gel aqui limpeza profunda então aqui tem 100 ml de pato em gel nossa que maravilha que aroma gostoso esse pato em gel esse pato em gel aqui ele é ótimo para lavar banheiro tá lavar bacia sanitária lavar para lavar o chão também do banheiro a parede a pia eu vou pôr um corante aqui para realçar mais esse azul é o corante alimentício acho que tem que pôr quase tudo para ficar bom corantinho fraco tá ficando bom agora pessoal é só deixar descansar ele aqui por 12 horas para nós ver como que vai ficar vai ficar bem grosso né porque ele já tá ó vamos aguardar então deixei descansar por 12 horas já ficou pronto o nosso pato em gel olha que lindo maravilhoso que ficou vou fazer o teste da espuma para vocês ver como espuma super bem o nosso pato em gel e olha que lindo que maravilhoso e tá bem perfumado e foi isso aí então pessoal resultado do nosso vídeo de hoje e que Deus abençoe vocês que Deus abençoe a família de vocês fica com Deus até os próximos vídeos tchau